Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal, galera. E no vídeo de hoje, eu tô aqui na Novitec. E, meus amigos, eu quero trazer os carros mais absurdos na Novitec. Tá aqui, na fonte, está vendo uma cena com esse escape hoje. Esse daqui, o homem já tem... Nível máximo. Mais exclusivos que fica exatamente naquele galpão, galera. Vamos começar pela área do serviço, pra mostrar o que eles estão fazendo por agora. E vamos lá pro galpão, porque é a definição do nível máximo. E tivemos acesso liberado. Então, aperta o cinto. Ferrari V12. Ligou, meus amigos. E é cano reto. Caso vocês estejam gostando do conteúdo, esqueça de se inscrever, deixar o like. Compartilha com o amigo, deixe seu comentário aqui embaixo, galera. Porque toda essa interação ajuda demais o YouTube pra entregando esse vídeo pra nova audiência. O canal tá crescendo e eu só tenho de verdade de agradecer. E agradecer muito a cada um de vocês. Então, vamos. Eu não entendo aqui na Alemanha. Umas portas eu empurro, outras eu puxo. Como é que funciona essa regra, galera? Caso vocês sejam da Alemanha, me explica, porque eu não entendo. Mas olha aqui. Já entramos com uma 488. Pista. Olha a combinação. Esse daqui é o branco, bianco, água. Com tudo em fibra de carbono brilhoso. Olha isso aqui. Que coisa linda. E olha essa roda bronze, galera. Que espetáculo que ficou. Que verdadeiro espetáculo. Ponteira preta. Spoiler aqui adicional que eles colocaram. Aqui do lado, galera, tem uma 750S. Que eles estão colocando escapamento. Tá todo desmontado ali. Vai receber roda também. É um carro recém lançado, né? Já tá recebendo tudo de bom e melhor. O carro tá zero, galera. Olha que legal, a gente tá vendo. Tá zero. Zero, zero, zero. Olha o que ligou ali. A 812 GTS. Que coisa maravilhosa, meus amigos. Que coisa linda. Que coisa fantástica. Espetacular. Palavras não descrevem o quanto eu gosto dessa Ferrari, galera. Que coisa linda. Que espetáculo. Que verdadeiro espetáculo. Linda, linda, linda. Aqui do lado, nós temos um R8. 12 cilindrões aqui. O carro tá zero também. Novinho, novinho, novinho. Esse daqui ainda é um Blackmagic, tá? Falta de respeito livre ao máximo. Eles botam escapamento em Rolls Royce. Eles baixam suspensão. Eles fazem muitas coisas com Rolls Royce também. Aqui do lado, nós temos uma 570S. E essas rodas são até, na verdade, da 600LT. Então, não sei o que tá sendo feito aqui. Esse daqui eu já vi que ele vai receber roda, mola. As molas, ó. Já foram instaladas. E escapamento também, ó. Que já arrancou o escapamento inteiro, meus amigos. Que espetáculo, ó. Que espetáculo. E aqui, ó. Já invadindo mais, ó. Nós temos a área toda aqui de tá recebendo produto, né? Então, eles enviam os produtos aqui. Embalam, ó. Você tem as caixas aqui todas, ó. E por sua vez, eu tô passando aqui porque eu quero chegar naquele galpão nível massa. Olha só o foco dos caras que os caras mexem, ó. Furacan. 488. Enzo, meus amigos. Enzo. SV. E aqui, ó. É a área justamente, ó. Estoque dos caras. Quando eu tava recebendo a visita... Eu vou enganar vocês, não. Eu já peguei uma caixa do escapamento da 488 pra brincar com o cara. Pra sair levando já. Não sei se funcionou. Funcionou. Mais espetáculo. Olha. Olha as molas todas aqui. As molas são desenho novitec, né? Mas elas são produzidas pela KW, né? Podem ver que você tem spring rates diferentes, sabe? Pra realmente não tá baixando o carro. Mas não necessariamente tá batendo seco, sabe? Então, é algo que, particularmente, eu gosto muito. Que você consegue baixar o carro e não deixa o carro tão duro, sabe? Especialmente falando de Ferrari, Lamborghini. Ou de McLaren. McLaren, Artura. SF90, SF90. Meus amigos. E ali nós chegamos. Olha esse lugar. Isso daqui é fantástico. Já acendeu a luz, ó. Isso é um bom sinal. Vamos começar com esse lado? Já. Aqui nós temos o novo Rolls Royce Spectre. Com rodas somente. Olha o tamanho dessa roda. Aro 24. Olha que negócio espetacular. Olha o interior desse carro, meus amigos. Olha esse azul claro. Que coisa linda. Simplesmente lindo. Rapaz, essas rodas tampa de bueiro ficaram bonitas no carro, tá? Particularmente, eu achei esse novo Rolls Royce Spectre. O desenho dele muito bonito. O interior muito bonito. Agora, sem a bateria, né? Duracell aqui. Jamais vou entender. Mas... Vamos começar mostrando agora o nível máximo mesmo. Já começando, nós temos uma Ferrari 488. Pista, galera. Com tudo de carbono. E olha essa combinação. Esse daqui é o amarelo perolado, né? Que, basicamente, nós estamos falando em três layers de pintura. Que se chama diálo triplo extrato. Olha que coisa linda que tá esse carro, galera. Simples. Olha o brilho desse carro. Olha o brilho de toda a fibra de carbono brilhosa. Que espetáculo. Que verdadeiro espetáculo. Roda em fibra de carbono. Pinça de freio amarelo. O interior, galera, é cinza. Com o cinto em quatro pontas. Esse carro... Olha esse daqui, galera. Olha o desenho desse spoiler. Simplesmente espetacular. Não feliz com nenhuma. Nós temos duas Ferrari 488. Pista. Diálo triplo extrato. Essa daqui é a versão Spyder. A faixa já tem uma cor diferente, ó. Parece muito Blue TDF. Eu tenho quase certeza que é o Blue TDF. E no meio, nós temos a cor prata, né? Me parece muito o Argento Nurburne. Que é realmente o prata da Ferrari. E o incrível é... A toda essa parte, parece que é plástico de longe. Eu até achei que fosse. Eu falei, putz, isso aqui é um carro básico, sabe? Apesar da pintura. Mas não. Isso daqui é tudo fibra de carbono. Sem brilho. Azul, galera. Não sei se vocês conseguem pegar. Olha aqui. É realmente fibra de carbono azul. Pista é pista, né? Uma pista Spyder, então, galera. Que espetáculo. Pinça de freio azul. O interior, ó. Todo na cor preto. Com a fibra de carbono azul aqui. E eu tenho até o pinstripe, ó. Na borboleta. E no volante ali. Acima das luzes de LED. Até o trator dos caras é bonito, tá? O trator é emplacado aqui. Rapaz, eu nem entendo de trator. Mas apenas um trator bonito. Preto. Roda preta. Com os detalhes cinza. Brinca, meus amigos. Brinca. Espetacular, galera. Não tem nem o que falar. E aqui do lado. Essa McLaren Senna. Aqui, meus amigos. Que coisa espetacular, galera. Não adianta. Esse carro, galera. Já começa pelo nome, né? Nome do monstro que é o Senna. Você vem com essa combinação aqui. Desse vermelho. Com essa fibra de carbono. Brilhosa. Eles botaram. Olha essa roda, galera. Olha essa roda. Que eles botaram. Eles falaram que eles não precisaram nem botar mola nesse carro. Eles só realmente colocaram roda, sabe? Porque o carro já fica numa altura boa quando você baixa, sabe? Ele, você coloca realmente tudo ali em track mode, sabe? O escapamento precisou, né? Então eles trocaram o escapamento. Olha isso aqui. Escape da Novitec. Que coisa linda. E olha o que eu achei maravilhoso nesse carro. É que isso aqui tá debaixo do verniz da pintura. Isso aqui não é um adesivo, galera. Uma frase do homem, né? Do Ayrton Senna. Ele falou... Eu não fui, não me recordo, eu acho que ele não usou desenhado. Ele usou, se eu não me engano, eu não fui feito para chegar em segundo ou terceiro. Eu fui feito para ganhar. E essa é a frase que tá nesse carro pra nunca mais sair. Porque justamente você tem o verniz em cima. Meus amigos, que espetáculo. Tem nem o que falar, galera. Carro mais do que especial. Estamos falando em 500 no mundo, né? Quem sabe, ele falou que a gente vai conseguir ligar esse carro. Porque imagina, imagina a cena do Brasil. Daquele rapaz que usa capacete chamado Júnior com escapamento da Novitec. Deixa aqui embaixo se vocês gostariam, galera. Deixa aqui embaixo. Vamos ver, vamos ver. Aqui tem uma SF90 bem básica, sabe? Uma SF90 Spyder. Só os bancos de carbono, né? Mas a parte externa toda é em plástico, né? Que eles vão estar fazendo o kit inteiro nesse carro. Então ele falou que daqui a pouquinho vai sair, né? Então eles acabaram de receber o carro. O carro tá novinho, pronto pra fazer todo, pra receber, né? O kit inteiro da Novitec. Aqui nós temos uma 488. Essa daqui já é uma GTB, né? Que é a Coupé. E essa daqui é uma Diallo Modena, né? Então aqui ela tá, Diallo Modena. O carro tá um pouquinho sujo, mas com as rodas anteriormente que foram lançadas. O spoiler lateral em fibra de carbono. Até as capas da lanterna em fibra de carbono. Então o kit antigo que eles fizeram, né? Isso aqui é um Uno, tá? Brinca. Uno. Roda da Novitec. Gaiola inteira. Até os bancos, a co-costura da Novitec. Rapaz, eu acho que esse aqui é o Uno mais absurdo. Mais nível máximo que eu já vi, tá? Pensando num Uno bonito que tá. Espetáculo. E agora? Esse daqui é a Elegance. Olha essa Mercedes conversível, meus amigos. Que negócio maravilhoso. O interior de Mercedes antiga, ainda mais de SL antiga, né? Que é um luxo absurdo. Olha isso aqui. Galera, e esse carro tem 516 quilômetros. 516 quilômetros. Olha o couro disso daqui. Que coisa espetacular. Isso daqui é uma 230 SL, né? Galera. Olha o cromado. Que coisa maravilhosa. E todas as rodas originais. Essa aqui é a roda de Porto Fino. Roda de 296. Roda de 765. Essa aqui é a roda, se eu não me engano, me parece roda de Phantom. Rolls Royce Phantom. Essa aqui é de Golsch. Mais 296. Essa aqui é a roda de Rolls Royce. Pode ser de várias, né? Mas é a versão Black Badge. Que essa roda é em fibra de carbono. Que vem, sabe? E ali nós temos mais uma roda de 296. E aqui do lado nós temos uma Maserati MC20. Conversível, né? Então essa daqui o teto ainda sai. Já tem algumas coisas que foram feitas no carro pela Novitec. Você vê que já tá mais agressiva a entrada de ar. Saída de ar aqui que eles colocaram em carbono, no capu. Muito bonito esse carro. A MC20 é realmente um... Eu acho que tem um desenho muito, muito bonito. Espetacular. Tá precisando baixar e botar espaçador, né? E possivelmente trocar roda. Mas olha que lindo que ficou. Conversível eles chamam de Cielo. MC20 Cielo. Aqui nós temos um Hot Rod, né? Com um motor daqui. Oito cilindrão, né? Então, pra não ter erro, o carro americano tem que ter, né? Simplesmente espetáculo. Rapaz, abrir a Ferrari pelo barulho de ligar. Falando de carro americano, olha o que nós temos aqui. Rapaz, Estados Unidos representando aqui na Alemanha, né? Temos um Hellcat Wide Body. Monstro, tá? Colocou fibra de carbono na entrada de ar aqui. E o Wide Body, ele é largo demais. Ele é lindo, galera. Imagina esse carro um pouquinho mais baixo. Escapamento original dele já berra com força. Imagina a Novitec botando escapamento realmente reto, fenomenal. Pra dar aquele brilho, aquele tom absurdo, sabe? E aqui do lado nós temos mais uma SL, mas já bem mais nova, sabe? Essa daqui é uma SL 500. Carro chique demais também. Essa daqui já tá um pouquinho mais usada, sabe? Mas olha que espetáculo. Que espetáculo de carro. Trocou a roda, ó. Esse carro é chique demais, galera. Muito, muito chique. E aqui? Mais uma 296. Essa daqui é uma 296 GTS, né? Então o teto abre. Essa daqui, essa cor se chama Gris Escuro, sabe? Linda que tá. E essa daqui, eu acho que tem um escapamento também, ó. Ele botou a ponteira e tem um escapamento. E o barulho da 296 com o Novitec? Eu vou pedir pra ele ver se a gente consegue ligar. Eu vi que esse carro já tá um pouco desmontado. Mas faz um barulho muito bonito. Quando eu tava em Mônaco, passou uma acelerando, cara. Apesar de ser um seis cilindros, o barulho ficou muito bonito. Olha essa roda, galera. Essa roda qual... Fica... Cara, isso aqui é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Espetáculo. Um verdadeiro espetáculo. Fibra de carbono aqui na frente. O que vocês acharam desse carro, galera? Eu acho que deu outra vida 296. Roda debaixo da outra vida em qualquer carro. Só que, nesse daqui, o cara foi muito, muito além. 812 GTS N largo, galera. Olha esse carro. Olha a largura disso daqui, meus amigos. Mas é muito, muito, muito largo. Vocês têm noção? A porta é a largura dela original. A porta, eles mantiveram a porta. Olha aqui, olha o quanto que esse carro sai. Olha isso daqui, meus amigos. Olha a largura. Olha o quanto côncava e essa roda é, meus amigos. Isso aqui é maravilhoso. Olha isso daqui. Vamos ver a largura desse pneu, porque isso aqui é a falta máxima de respeito. Pneu Pilot Sport 4S. Qual a largura desse pneu lá? Um 335, 25. Aro 22, meus amigos. Olha isso daqui, meus amigos. E o escape desse carro? É o mesmo escape que tem na 812 GTS do Júnior, né? Pude em canel. O barulho que isso daqui faz é espetacular. Olha o quanto largo. Ela termina aqui, ó. Olha o quanto que alarga na N largo, tá? Alarga e alarga muito. Espetacular, galera. Simplesmente espetacular. Que coisa maravilhosa. Interior todo em Alcântara, com banco preto e costura branca. Maravilhoso, galera. Olha a roda traseira, o quanto côncava que ela fica, galera. Imagina, você tá na Autobahn aqui, sem limite. Que essa é a graça da Autobahn. E vem esse carro atrás dando farol. Baixo, largo. Meus amigos, só aperta o cinto, que é nível máximo. Esse carro, infelizmente, eu não posso mostrar pra vocês. Isso daqui, meus amigos, acredite se quiser. Estamos falando de uma Hummer H1. Parece brincadeira, mas isso daqui é a blindagem mais nível máximo que existe. Olha isso aqui. Olha o vidro. Olha o barulho aqui. Meus amigos, olha isso aqui pra abrir esse vidro. Mudar as mãos tá difícil, galera. Mas tem que empurrar aqui, ó. Mas é muito pesado e muito duro. E esse buraco aqui, galera, é justamente você tá dentro. Você colocar a arma pra fora. E mandar bala, meus amigos. Isso aqui abre essa portinha. Mas eu não sei se vocês conseguem notar, galera. O quanto sólido uma Hummer H1 já é. Agora, uma toda blindada. É brincadeira, galera. Olha o tamanho, a dimensão desse carro, meus amigos. Caramba. O peso dessa porta, galera. Eu sei que é difícil de vocês imaginarem. Mas, meus amigos, esse negócio é muito, mas é muito pesado. Vamos ver o barulho de fechando isso aqui. Até que fecha suavezinho. Espetáculo. Olha o tamanho do painel console central desse carro, meus amigos. Se existe o carro pro apocalipse, será esse. Sem contar que, ó. Aqui também tem. Meus amigos, é só botar a mitralhadora pra fora. E, meus amigos, o tamanho dessa roda. Largura desse carro. E aqui, deixa eu ir pra frente. Fazer uma olhada aqui. SBJ de criança. E a Zetrus. Vamos mostrar ali pela frente. Porque isso daqui é muito espetacular, olha. Meus amigos, olha o tamanho desse caminhão. Não adianta. O Nimog é de muito, mas muito respeito. Aro 20, pneu 39585 aqui na frente. Vocês têm noção? Bate. Cara, bate coisa de quase no meu peito. Galera, tá batendo aqui, ó. Meus amigos, o meu peito tá aqui. O bicho é alto, tá? É alto com força. Vamos ver, será que isso aqui tá aberto? Tá aberto, galera. Olha isso daqui. Olha o tamanho disso daqui. Você tem três andares. Quatro andares, né? Um, dois, três, quatro pra entrar nisso. E a porta, vamos ver se é porta de G. É porta de G, meus amigos. Diesel, tanque de combustível aqui fora. Tamanho da caçã. Olha isso daqui. Isso é que eu acho muito legal, sabe? A variedade de carro, sabe? Você tem SF90, você tem 488 pista. Você tem 812N largo. E você tem Unimog, galera. Então, simplesmente, a definição do nível máximo. E agora, tem que ver, né? Tem que ligar a cena em 812. E aí, Júnior? Será que... Será que vai um de um? Vai um de um? Vai. Meus amigos. Tem que ter aqui no Brasil da cena. Da cena? É, vai ser a primeira, né? O Júnior já falou. Olha, eu acho que nessa viagem nós estamos redefinindo o nível máximo. 812 GTS N largo. E aí, Júnior já falou. Esse daqui eu não preciso nem falar, porque o coração bate, mas bate muito mais forte. Mas muito mais forte. Esse eu vou falar pra vocês que não precisa ir pro Brasil, porque olha quem tá aqui. Esse daqui o homem já tem. Aqui a gente já tem experiência. Não é? Né? Da Serrares. Agora, aqui vai ser a primeira cena Novitec do Brasil, gente. Meu zan... Que ronco esse carro faz. É, ó... É de arrepiar. Não dá pra mostrar porque eu tô com a blusa. Não. Mas é de arrepiar. Foi só 3,5 mil RPM already. É, não. E o rapaz da Novitec veio falar, galera. Foi 3.500 giros só. É de arrepiar. Isso daí a gente vai escutar no Brasil. No Brasil. Vai escutar no Brasil. A gente já vai sair com a caixa aqui. Vamos procurar uma... Aliás, eu tô falando isso brincadeira, porque eu acho que provavelmente eles vão ter que fazer, né? Porque pra uma cena é muito rápido. Não certeza. Irmão. Não certeza. Só aqui. Ih, ó. Minha vontade lá porque tá frio pra caramba. Não, frio e a gente se arrepia de ouvir. De tá aqui na fonte. Eu já conheci aqui algumas outras vezes. Mas se tá vendo uma cena com esse escape hoje... A gente nem sabia que tinha escape pra cena da Novitec. Eu nem sabia. É, mas olha, vou te falar. Ronca e surpreendeu por ser um V8 Biturbo McLaren. O que ronca esse carro. Vocês vão ver no vídeo aí. Galera, só aperta o cinto. Só tenho de verdade agradecer, agradecer muito a cada um de vocês. A todo mundo. Agradecer a todo mundo da Novitec. Porque nós fomos recebidos aqui, né, irmão? Muito, muito, muito. Os caras assim, espetaculares. Pode entrar em tudo, pode gravar tudo. E meus amigos, aperta o cinto que McLaren Senna escape Novitec. Em breve no Brasil. Agora só aguardem um pouquinho, tá? Só tenho de verdade agradecer, agradecer muito pela força e audiência. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Se você tem curiosidade, meus amigos, pra ver uma cena acelerando. E uma cena mais nível máximo do que essa, tá? E aí no Brasil tem vídeo da cena do Júnior full carbono, meus amigos. Simplesmente mais do que, mais do que, mais do que nível máximo acelerando tudo. Aí esquece que acabou.